Olá Esponjinhas Chefs, bem-vindos ao Nick's Chefs. Eu sou a Catarina Pérez e estamos no Fórum Montijo para aprender a tornar as nossas receitas ainda mais divertidas. Já estamos aqui na cozinha do Nick's Chefs e hoje temos uma receita muito gira chamada Bula Cachá. Para fazermos esta receita precisamos de um pacote de bolachas, manteiga, açúcar, corantes para fazermos as máscaras das Sartarugas Ninja e maçapão para fazermos os olhinhos. E para me ajudar nesta missão hoje temos aqui uma convidada muito especial. Querem saber quem é? Beatriz, já obrigada por me vires a ajudar aqui hoje a fazer essas bolachas das Sartarugas Ninja. Estás pronta? Sim. Vamos começar? Ok, para começar precisamos de deitar aqui a manteiga. Boa. E agora acho que temos de bater com a batedeira. Eu vou pão de açúcar. E devagarinho estamos a misturar o açúcar com a manteiga para fazer o creme. Já está. Já dividimos o creme pelas quatro tijelinhas. E agora só falta misturarmos as cores das máscaras das Sartarugas. Então vamos começar por pôr o azul, que é este. E estamos a mexer o creme. Vamos passar à próxima cor, o roxo. Queres fazer tu? Sim, pode ser. Boa. Vejam como ficou o roxo. Ok, acho que já está vermelho. Temos um vermelho. E por último, vamos misturar dois corantes, o amarelo e o vermelho, para podermos fazer o couro de laranja. Por isso, vais fazer tu esta tarefa mais complicada. Amarelo. Está a ficar amarelo. Precisamos de acrescentar o vermelho para ficar o couro de laranja. Misturando cores. E um couro de laranja feito por nós aqui no estúdio da Unica Laudan. Vamos rechear as bolachas agora. Acho que já está bom. Eu acho que já está bom. Vamos pegar nesta e pôr por cima. Boa. E agora eu vou experimentar fazer a cor de laranja. Está giro. Sim. E agora vamos pôr a bolacha por cima devagarinho. Assim. Está linda. Agora és tu. Acho que já está bom. Tu é que és a mestra disto. Como é que percebes? Boa. E agora falta o roxo. Precisamos de mais. Já estás. Acho que ainda precisa de mais um bocadinho. Mais um bocadinho? Ok. E... Já fizemos as bolachas e agora vamos fazer os olhinhos das tartarugas. Precisamos de fazer as bolinhas brancas um bocadinho maiores e as bolinhas pretas um bocadinho mais pequenas para ficar dentro da parte branca. Acho que estamos prontas para pôr os olhinhos nas tartarugas. Quem é que começa? Está muito fofo. Boa. Achas que esta está direitinho, Beatriz? Lindo. Acho que as nossas bolachas estão prontas. Estão muito fofinhas. Vais fazer Beatriz em casa? Sim, vou. Também acho que vou experimentar outra vez. Pronto, obrigada Beatriz. Chegamos ao fim deste Nick Chefs. Espero que tenham gostado das nossas bolachas chá. Desafiem os vossos pais a fazerem estas receitas tão giras. E partilhem nas redes sociais utilizando a hashtag Nick Chefs. No Nick Chefs, o chefe és tu.